Bem-vindos de volta, alunos da terceira série do Ensino Médio, professores, gestores e quem mais estiver aí assistindo a nossa aula. Hoje a gente vai continuar a nossa aula falando sobre política, Estado, governo, o conteúdo do terceiro ano. Eu sou a professora Fabiana, vou estar como mediadora dessa aula e junto comigo tem aqui, estilosa, entendeu? Veio com esse cabelo maravilhoso aqui para vocês, a Jennifer. Gente, com a abertura dessa, você diz assim, essa aula vai ser incrível, maravilhosa e eu já ganhei o dia, o final de semana, o mês, tudo, né? Fabi, é demais, né, gente? É, o Jennifer agora está modelo, gente, olha isso, pelo amor de Deus. O que é isso? É muita beleza para uma pessoa só. É muito carinho recíproco. Gente, boa noite, estamos aqui em mais uma aula, vamos construir juntos aqui mais uma reflexão sobre questões que são fundamentais para pensarmos a nossa participação enquanto indivíduos dentro de um território, dentro de um Estado, que esse conceito já está ficando cada dia mais familiar para a gente, né? Então, dentro dessa estrutura institucional que nós fazemos parte, dentro do território brasileiro, submetido a um conjunto de leis, a nossa participação é um direito. É um direito conquistado, como nós vimos, ao longo de séculos. É uma maneira de participarmos, de tomarmos partido e nos envolvermos dentro das decisões que irão influenciar a nossa vida dentro dessa sociedade política que vivemos. Para nós começarmos as reflexões sobre as questões relativas ao sistema eleitoral e o sistema político, nós vamos começar conhecendo a habilidade que nós vamos trabalhar hoje. Então, a habilidade que nós estaremos trabalhando é desenvolver noções claras sobre o funcionamento das eleições no Brasil, a formação dos partidos, a importância do voto e o papel do eleitor no sistema democrático. Nós sabemos que esse é um tema super sensível, porque as questões, os temas do terceiro ano são muito sensíveis para as nossas discussões, posicionamentos políticos diferentes, a maneira que nós lidamos com a democracia. Mas o princípio é o princípio constitucional, é o funcionamento desses dois sistemas e, como o voto no Brasil é obrigatório e está atrelado a eleger representantes, porque nós temos uma democracia representativa, então, entender melhor esses sistemas permite que a gente possa ter uma autonomia e escolhas cada vez mais conscientes de acordo com o projeto de país e de cidadania que nós desejamos. A primeira pergunta que nós vamos fazer para vocês, nós vamos deixar um minuto para vocês responderem, é a seguinte. O mecanismo do voto só é usado nas eleições oficiais? Em quais outros momentos da nossa vida cotidiana votamos em algo, em alguém? Para que serve uma votação? Um minuto para vocês responderem. Um minuto para vocês, nós vamos fazer um minuto para vocês. Um minuto para vocês, nós vamos fazer um minuto para vocês. Um minuto para vocês. Gente, adorei as respostas de vocês aqui, teve umas apenas maravilhosas. A Sarah falou sobre líder de sala, o Ria falou do Grêmio, muitos de vocês, na verdade, citaram também líder de sala e o Grêmio. O Arthur falou que a votação é uma forma organizada de cada um expor as suas escolhas. colocaram também que usamos para resolver questões pessoais de maneira democrática. Colocaram para escolher filme, quem nunca votou para escolher filme, para assistir. E uma que eu achei muito maravilhosa foi da Tainá, ou Tainara, desculpa, eu não sei aqui, porque está tudo junto. Mas ela falou assim, nós do Grêmio Estudantil também é feito a votação. A votação serve para decidirmos quem nós queremos que nos represente. Por isso, devemos votar consciente. Que lindo. Exatamente. Mesmo em uma esfera menor, como o Grêmio, claro, tem uma importância muito grande na escola, mas, em comparação ao governo, é uma esfera muito menor. E, a partir daí, a gente já precisa ter um voto consciente. Então, imagina quando a gente fala ali de uma esfera muito maior, que vai abranger muito mais coisas. Sim, a professora Arlinda, ela falou, em momentos como plebiscitos, referendos, a votação serve para escolhermos quem melhor nos representará. Também podemos participar de conselhos deliberativos e, dentre outros espaços. Exato. É muito importante que a gente saiba que nós podemos usar esse recurso no momento em que nós precisamos escolher alguém. E os candidatos são vários. Porque nós somos vários. Lembra daquele princípio constitucional da pluralidade? Nós somos plurais enquanto sociedade. Nós somos plurais enquanto cultura. Nós somos plurais dentro de dimensões que dizem respeito à nossa faixa etária, à nossa idade, os lugares que nós moramos, as regiões do Brasil, a questão do sexo masculino, do sexo feminino, das questões religiosas, das questões da classe trabalhadora, das questões relativas ao trabalho, ao desemprego, às políticas econômicas, às políticas sociais. Então, nós já vimos o quanto que a cidadania está relacionada a um conjunto de direitos civis, políticos e sociais. E dentre esses direitos políticos está o nosso direito ao voto, que é conhecido e considerado um dos direitos fundamentais dentro das democracias. Porque na democracia, o poder emana do povo, e é do povo que esse poder sai na forma do voto, de uma maneira que nós escolhemos nossos representantes. E esses representantes, por sua vez, têm como finalidade representar todo o seu grupo eleitoral em que confiou, transferiu a sua decisão de tomar decisões isoladamente para seguir leis que serão estabelecidas para todos dentro de um Estado democrático. Então, fazer essa reflexão sobre o nosso cotidiano, quais são as outras situações que nós escolhemos, que nós votamos, quando estamos em grupo e nós precisamos tomar uma decisão, é importante que a gente assuma uma postura democrática para escolhermos os nossos representantes na sala de aula, no Grêmio, ou dentro da estrutura estatal que nós fazemos parte. Então, estamos começando a refletir sobre essas questões. E por isso que, dentro do contexto de pensarmos o sistema eleitoral, o sistema partidário, nós temos as questões relativas à democracia, os partidos e as eleições. Então, nós temos diferentes formas. Nós vimos que nós, dentro da história, nós temos formas diferentes de Estado. A monarquia, a república, que estão relacionadas à distribuição do poder político e tomadas de decisões dentro de uma coletividade. Também vimos que as democracias, elas estão ligadas à ideia de soberania popular e à expressão através do voto. Nós também discutimos que ampliar o número de pessoas com direito ao voto foi o resultado de um conjunto de lutas populares. Por exemplo, no Brasil, depois de muitas reivindicações, as mulheres só tiveram direito ao voto em 1934 e os analfabetos em 1988. Então, dentro dessa perspectiva, o direito ao voto é uma conquista. Não é à toa em que, em alguns momentos das eleições, nós falamos sobre a festa democrática, porque o valor da democracia está nesse momento de nos expressarmos. Nós elegemos os candidatos do poder executivo e legislativo. Esse direito é extensivo, a maioria da população. É extremamente importante para garantir os nossos direitos. É uma referência ao pluralismo político, na nossa necessidade para caracterizar um regime democrático, a competitividade, a oposição, diferentes posturas plurais, a busca por equidade, a elegibilidade para os cargos públicos, quais são os critérios, as idades para cada um dos cargos políticos serem ocupados, e esse conjunto de conquistas. Agora nós queremos fazer uma pergunta. Será que nós sabemos votar? Agora esse voto, esse voto para elegermos nossos candidatos do poder executivo e legislativo. Será que a população brasileira, vocês, os vizinhos, os amigos, nós temos consciência da importância do voto no momento de uma eleição? Falem aí o que vocês pensam. Nós vamos dar dois minutinhos. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Olha, gente, a maioria de vocês aqui está meio que na mesma ideia, viu, Jennifer? A maioria de vocês colocou que não, que não acha que as pessoas tenham tanta consciência na hora de votar. Alguns colocaram nem sempre. A Carolina falou que não sabemos votar. A Giovanna foi mais enfática. Ela falou não, não mesmo. Ela falou que não, que alguns não têm essa noção do voto. colocaram que nem todos, infelizmente, mas acredito que a nossa geração está caminhando para uma maior participação. E eu realmente espero que sim. Tenho fé no que você falou. Isso é tal otimismo. Então, vou pegar esse otimismo para mim aí. E a Alissa falou que mais ou menos, porque a gente não tem tanta consciência do nosso voto, será que a gente realmente sabe, está acompanhando o que está acontecendo na nossa cidade, no nosso estado, ou no nosso país, sem ser notícia de TV, que vai contar ali uma parcela do que está acontecendo, mas realmente acompanhar a vida política, principalmente da sua cidade ou do lugar onde você mora. Exatamente. E essa participação de vocês, trazendo o olhar de vocês sobre esse aspecto do voto, faz com que a gente tenha um pouco de esperança, porque, assim, nós sabemos, ninguém nasce sabendo nada. Então, as sociedades humanas têm a capacidade de construir, de criar, e com o trabalho, com a cultura, nós nos transformamos. Nós, a humanidade, não é a mesma e não se organiza politicamente, nem culturalmente, da mesma maneira que se organizava há dois mil anos atrás. Então, nós estamos sempre aprendendo. O reconhecimento de que nós temos, que ainda temos muito o que aprender sobre como nos posicionarmos politicamente, faz parte da vida, faz parte da cidadania. E esse é um dos espaços para refletirmos juntos sobre isso, sobre as diferenças, sobre as dificuldades e sobre aquilo que nós temos de esperança para o futuro também. Teve um comentário de um aluno bem legal. Antes do professor, que ele falou que no Brasil tem pessoas formadas, mas que muitos são analfabetos políticos, que realmente, quando a gente vê, as pessoas não entendem muito bem esses mecanismos que a gente vem falando aí. Mais uma, que foi do Leônidas, eu achei muito legal. A princípio, quando se fala em voto consciente, faz a referência à importância de um voto tomado a partir de informações adequadas, que aponta ao eleitor que o votado é quem está mais apto a atender as demandas da população. Além disso, trata-se também de um voto desapegado, entre aspas. Antes de pensar em vantagens pessoais, o eleitor deve pensar na coletividade das pessoas que o rodeiam, o que elas querem. O resto da mensagem dele não apareceu, mas eu já achei essa parte apenas sensacional. Justamente, quando a gente vota, um voto tem que... Quando a gente fala de um representante para um país, ele tem que atender a uma demanda coletiva e não pessoal. Você não está elegendo alguém para te governar, você está elegendo alguém para governar um país inteiro. É uma demanda de pessoas muito grande. Exato. Então, essa reflexão sobre o voto consciente e o que é viver em coletividade. O Estado tem como um princípio, tem como um fundamento o bem público, o bem comum, o bem coletivo. Nós sabemos, analisando todas essas aulas sobre os nossos direitos, que nem tudo aquilo que está dentro da letra, da normatividade da lei é garantido. Ao mesmo tempo, comparado com o passado, que muitas pessoas não podiam votar desde o Império, só podiam... No Império, por exemplo, em 1822, só podiam votar homens maiores de 25 anos proprietários de terra. Nós passamos um século, mais de décadas, transformando essa realidade de uma pouca participação política até surgirmos com a conquista de um processo democrático e que o voto é universal. todas as pessoas, dentro dos critérios constitucionais, podem votar. Isso é uma conquista. E, para entender melhor esse sistema eleitoral, nós vamos ver aí nos slides. Então, o que é esse sistema eleitoral? O sistema eleitoral é um conjunto de procedimentos, de maneiras, de uma metodologia, um jeito de agir que transformam o voto no mandato de alguém. Então, nós... Um conjunto de votos elege um determinado candidato dentro da democracia representativa. Então, por meio desse voto, nós escolhemos aquele que, em tese, deveria nos representar, tomando decisões em nosso nome. O cálculo do sistema eleitoral é formado pelo conjunto dos votos válidos. ou seja, só aquele que você vota em um determinado candidato ou em uma determinada legenda partidária. O voto nulo e o voto branco não são válidos. Então, participar de eleições, embora seja muito importante para a democracia, é apenas uma das formas de apresentar a sua maneira cidadã de participação. É importante que a gente entenda que o voto no Brasil é secreto e obrigatório. Porque, quando ele não era secreto, tinha o voto de cabresto que vários alunos colocaram ali. Que é quando um determinado poder de algum indivíduo obriga o outro através de trocas. Então, isso já aconteceu, por exemplo, na República Velha, no período do coronelismo. E o voto é obrigatório tendo em vista que a participação, nós não nascemos aprendendo, nós vamos aprendendo a cada nova experiência. Dos 16 e 17 anos, 16 e 17, gente, o voto é facultativo, assim como para idosos maiores de 70 anos. Então, eleitores com necessidades especiais podem receber suporte e acompanhamento para exercerem o seu direito político. É profundamente importante que a gente possa, caso não possamos votar, tenha nosso direito de justificar em até 60 dias ou pagar uma multa em relação a isso. Nós temos, pessoal, dentro do sistema eleitoral, duas maneiras de dividir esse voto. O majoritário é eleito aquele que recebe o maior número de votos. Mas o sistema majoritário, ele pode ser dividido em sistema majoritário absoluto e simples. O majoritário simples serve para os senadores e para as prefeituras, gente, com um número de menos de 200 mil eleitores. Já no majoritário absoluto, que é aquele 50% mais um, e vocês já ouviram isso muitas vezes, esse voto é para presidentes, governadores e prefeitos de municípios com o maior número de votos. É importante a gente voltar aqui. Então, o sistema eleitoral, ele tem a sua forma majoritária, que é a maioria, e essa maioria, os votos da maioria elegem um determinado candidato, pode ser uma maioria simples para senadores e para cidades com menos de 200 mil habitantes. E aí, o que significa? Tem três candidatos. E aí, esses três candidatos, um deles, em sua maioria, ganhou 35, 40% dos votos. Não é 50%, mas é a maioria dos votos válidos para aquela candidatura. Então, ele pode ser eleito. Mas o que é a maioria absoluta? Para que seja uma maioria absoluta, é necessário que seja 50% mais um. Por isso que nós temos a primeira, nosso primeiro momento de votação, e se a gente não alcançar 50% mais um imediatamente, nós temos um segundo turno. Deu para entender? Eu acho que a gente está tão acostumado com esse negócio de ter segundo turno que, às vezes, talvez não fique claro justamente isso que você está falando. Se na primeira, no primeiro turno, algum candidato receber 50% dos votos mais um, ele é eleito no primeiro turno. É que a maioria das vezes, a gente tem que lembrar que a gente tem um sistema pluripartidário, então a gente tem muitos partidos políticos. Então, é óbvio que existe uma quantidade maior de candidatos. E aí, quando a gente vê, por exemplo, uma vaga para senador, normalmente é eleição única. Não tem um segundo turno justamente por causa disso. Então, entender que o segundo turno não é uma obrigatoriedade do processo de eleição. É uma consequência. Ele é uma consequência do pluripartidarismo justamente porque, normalmente, a gente não alcança um candidato com 50% mais um no primeiro turno. Aí, como no segundo são dois candidatos, aí seria muito, teria que ser muito assim uma culminança das estrelas para dar 50% justinho ali. Então, sempre tem alguém ali que está com esse mais um para resolver a situação. Para resolver e para entender que essa representação vai ser legítima dentro do princípio da democracia, que é o governo da maioria. Então, nós precisamos garantir que esses eleitores, que esses eleitores tenham o seu representante. Dentro de uma democracia, nós temos competitividade e oposições. Então, o sistema majoritário, ele, para ter o seu resultado alcançado de 50% mais um, o sistema majoritário absoluto gera um segundo turno e o sistema majoritário simples não. A outra forma de eleição, então, lembrem que o sistema majoritário é para senadores, presidente, governadores e prefeitos. Já o sistema proporcional, gente, é para os deputados e prefeitos, ou, desculpa, deputado estadual, deputado federal e vereadores. Vejam na telinha aí o que significa esse sistema eleitoral proporcional. proporcional. A ideia fundamental é trazer a maior pluralidade para os cargos do legislativo. Então, o sistema proporcional permite que os partidos que têm poucos eleitores ou são poucos representativos também tenham acesso ao poder. Outro ponto fundamental é que o consciente eleitoral, ou seja, o número mínimo de votos para que um determinado partido e candidato seja, alcance esse cargo, está relacionado a um quociente eleitoral, ou seja, dos votos válidos referentes à última eleição, é necessário uma quantidade de X votos para eleger um candidato. Mas, o sistema proporcional, gente, a nossa, nosso sistema eleitoral proporcional permite que a gente vote tanto no candidato quanto no partido. Então, se você vota em um determinado, tem um quociente eleitoral que você precisa de X votos, e você e o partido, ele recebeu, por causa de um determinado candidato, você é muito querido, por exemplo, tem uma personalidade que recebeu muitos votos no sistema proporcional para eleger o poder legislativo, deputado estadual, federal e vereadores, você acaba, quando um determinado partido recebe muitos votos, mais do que precisa para eleger um candidato, ele leva consigo mais candidatos. Exatamente por isso que a gente vê muito candidatos, deputados, enfim, que estão lá no Congresso, que estão lá na Câmara, e a gente não faz ideia de quem são, porque realmente eles não foram votados, eles foram lá no conjunto dos votos. Então, vou dar um exemplo, você pega, por exemplo, um deputado mais votado de São Paulo. Se você pensar, eu estou chutando valores aleatórios, só a efeito de exemplo. Então, ele precisava de mil votos para poder se eleger, porque são mais, é mais de um deputado. E aí, se ele recebe quatro mil votos, vai ele com mil votos, e esses três mil votos são meio que divididos entre outros três deputados do mesmo partido que vão junto. Normalmente, esses deputados que vão junto são os mais votados do partido em sequência, o que não significa que ele recebeu muitos votos. Às vezes, o cara recebeu quatro mil votos, o outro recebeu dois. Então, é muito relativo. E é por isso que muitas vezes a gente vê gente no Congresso que a gente não conhece. E um comentário muito legal que uma professora falou que numa cidade do lado da dela a eleição foi decidida por cinco votos. Olha só. Cinco votos. Então, só um comentário que eu vi e alguns de vocês falando assim, eu já desisti da política, não quero votar. Mas esse é o ponto. A política para vocês é muito mais importante do que para as gerações mais antigas. São vocês que vão colher os frutos daqui para frente. E se não está legal, se você não concorda com algo que está acontecendo, é seu papel como cidadão e como eleitor dos representantes do seu país fazer alguma coisa para que essa mudança exista. Porque justamente se você ficar sentado no sofá de braço cruzado falando, não está bom, não estou gostando, o que vai mudar? Essa é a importância da nossa participação, já que a gente vive em uma democracia onde a gente tem essa oportunidade de participar. Sim. Nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos fazer um exercício. Vai ficar dois minutinhos para vocês responderem essas questões aí. Coloquem verdadeiro, se vocês considerarem que a proposição é verdadeira, e falso, se vocês considerarem que a proposição não corresponde qual é a verdade. Vamos lá? Dois minutinhos para vocês responderem. Vamos lá? tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Porque muitos de vocês colocaram respostas muito diferentes. Então, aí, se apega à sua resposta. E a gente vai conferir agora. E a gente vai conferir. Mas, ó, segura sua resposta aí, foca nela que a gente vai. Então, a primeira proposição. Para concorrer à cargo eleitivo, não é obrigatório que o candidato seja registrado por partido. É falso, gente. no Brasil, dentro da nossa legislação, é fundamental que qualquer candidato esteja relacionado, vinculado, filiado a um determinado partido. O mandato do senador tem duração de oito anos com direito à reeleição. Exatamente. No nosso sistema eleitoral, só o senador tem uma duração, no seu mandato tem duração de oito anos e ele pode se reeleger, sim. O voto no Brasil é secreto, obrigatório, direto e igual. Exatamente. É uma conquista ao longo dos séculos para que todos tenham o direito a votar. É preciso ter pelo menos 25 anos de idade para concorrer ao cargo de governador do Estado. Falso, gente. Não é preciso. Para governador você precisa ter 21 anos só. E para vereador, 18. Certo? Caso o eleitor não possa comparecer à sua sessão no dia da votação, deve apresentar justificativa à justiça eleitoral. Verdadeiríssimo. Só um adendo. Essa justificativa, se for no mesmo dia, por exemplo, você está em outra cidade, você pode ir até um colégio eleitoral e justificar no dia. Então, por exemplo, sou de São Paulo, estou, sei lá, no Rio e meu cartório eleitoral não é lá. Então, eu posso ir para uma escola no dia da eleição e justificar o voto lá, ou 60 dias para você justificar no seu cartório eleitoral. Está só aí para... Olha, já estamos aqui nos atualizando. Próximo. O candidato a deputado federal, estadual e vereador vence se obtiver a maioria dos votos. Falso. Vocês lembram que o nosso sistema para o poder legislativo, deputados estaduais, federais, vereadores, é proporcional. Qualquer pessoa que saiba ler e escrever pode se candidatar a um cargo eleitivo no Brasil. Verdadeiro. O voto em branco e o voto nulo são considerados válidos. Falso. Certo? Nas eleições para presidente, governador e prefeitos de municípios com mais de 200 mil habitantes, os candidatos precisam vencer pela maioria absoluta dos votos, ou seja, precisam obter mais da metade dos votos válidos para eleição. Exatamente. Então, esse conjunto de ideias sobre o poder pelo sistema eleitoral, nós conquistamos esse entendimento. Agora nós vamos pensar juntos sobre a questão dos partidos políticos. Então, o que é, no passado, o partido se referia a tomar partido? Deixa eu só responder, só duas coisinhas aqui, porque é em relação ao voto. Um aluno perguntou, faço 18 de outubro, preciso votar? Provavelmente, mas eu não sei como estavam funcionando os cartórios. Entra no site e vê, porque alguns estão fazendo atendimento online. E perguntou, como eu tiro meu título de eleitor? Normalmente, você vai no cartório eleitoral, cada bairro, cada lugar da cidade tem a sua zona eleitoral, você tem que saber onde é o seu cartório, vai lá, comprovante de endereço, RG, CPF, leva lá seus documentos e aí você já tira lá o seu título de eleitor. Esse ano, em São Paulo, cidade ainda não é obrigatória a biometria, mas vocês que vão fazer 18 esse ano, correm lá no site da Justiça Eleitoral para saber, porque senão, se vocês tiverem 18 sem título, pode ser que dê um BOzinho, que é um pouquinho mais complicado para se resolver do que simplesmente uma justificativa de voto. Então, nós já sabemos que com 18 anos, com essa maioridade, nós temos a obrigatoriedade do voto, a não ser que, por algum impedimento, nós justificamos. Certo? Agora, voltando à questão dos partidos políticos, por que os partidos políticos são importantes? Conta aí para a Fabi, enquanto isso, nós vamos dialogando aqui. Os partidos políticos, gente, têm como princípio representar a população, a característica específica dos partidos no Brasil, que a nossa candidatura está relacionada à filiação ao partido, isso caracteriza os nossos partidos. São instrumentos de articulação entre as pautas da sociedade e dos governantes, são como pontes, eles servirão como a construção de uma representação, entre a sociedade civil e a sociedade política, que se vincula ao partido e vai representar os interesses de um determinado grupo dentro da sociedade, que tomará partido sobre conjunto de direitos e deveres. Traduzem a preferência da população em determinadas políticas públicas, políticas sociais e direitos, e canalizam a vontade do povo, afastando o caos da vida das pessoas e representam essa pluralidade. É, e uma coisa que a gente tem que pensar é que, assim, existem partidos políticos e, obviamente, eles têm, cada um deles tem ali as suas correntes, porque a ideia justamente é que eles defendam ali certas pautas, né, cada partido o seu, mas a gente também tem que lembrar que, indiferente da gente ter um partido político que ele vai atender o país inteiro, a gente também tem os representantes dos estados e das cidades, que ali eles vão representar uma parcela da população. Então, quando a gente fala, por exemplo, do Senado, o Senado é estadual, então é um senador que vai representar um estado inteiro. Ou quando a gente fala sobre, por exemplo, um deputado estadual, ele vai ali representar a sua cidade ou, né, uma parte ali do estado. Assim como a Câmara Municipal, que muitas vezes ela vai atender ali algumas demandas de bairros específicos. Existem vereadores, né, que tem ali um foco maior em alguns bairros em algumas regiões. Então, por isso que é importante ali a gente ter a nossa escolha política. E uma dica para a escolha política é que, assim, às vezes a gente fica muito vinculado às pessoas, mas, na verdade, a nossa escolha política, ela deveria ser pautada nas pautas, né, porque você tem que justamente ir atrás de alguém que esteja de acordo com suas ideias. Então, você quer, por exemplo, um governo que seja mais ambientalista, que trabalhe mais as questões ambientais, existe um partido ali que vai ter uma pauta mais focada nisso. Você quer um partido que, você quer um foco mais em social, vai ter um partido. Então, muitas vezes a gente acaba vinculando a política a pessoas, só que não é exatamente as pessoas, o que a gente tem que vincular é toda a ideia por trás delas e o que elas estão levando como, assim, um foco lá para o governo. Exatamente. E a importância dessa perspectiva sobre os partidos é porque, lembrem-se, o candidato ao cargo, ele precisa estar filiado a um partido e depois tem uma fidelidade partidária. Existe um vínculo dentro dos princípios de determinados partidos. É claro que, na teoria, acontece dessa maneira, o candidato está vinculado ao partido e o partido possui um conjunto de princípios que precisam ser seguidos por esse representante do povo e também do conjunto de princípios partidários. Gente, o sistema partidário, ele pode ser unipartidário, que é quando existe um único partido para representar a população. Nós vimos exemplos como a China, Cuba, Síria, Vietnã. O sistema bipartidário caracteriza-se pela exigência, pela existência de dois grupos predominantes que alternam o governo, como os Estados Unidos e a Inglaterra. E temos o nosso sistema pluripartidário, que é o sistema vigente na maioria dos países e também no Brasil. Esse sistema pluripartidário, ele é facilitado por causa da maneira em que nós temos facilidades para a construção de um partido. Veja como é que nós fazemos aqui no Brasil. Apoio de 0,5% dos votos válidos em uma última eleição válida. O partido precisa ter pelo menos 101 pessoas que sejam distribuídas em pelo menos nove estados. Colher assinatura não é filiar ao partido, é apenas um apoio necessário. Conseguir assinatura e registrar o partido no TSE. Esse fundo terá acesso ao fundo partidário. Vejam, existe um conjunto de princípios constitucionais que facilita o partido, a formação do partido. Eu gostaria de voltar aqui com vocês e para a gente finalizar essas ideias. A importância de vivermos em um país democrático. E enquanto país democrático, que visa, tem como princípio a igualdade de direitos para todos, nós temos procedimentos do sistema eleitoral e do sistema partidário. São esses procedimentos que nós tentamos discutir. Na próxima aula, nós podemos, se ficou alguma dúvida, nós podemos retomar esses temas. Mas nós queremos agradecer profundamente a participação de vocês. Porque vocês foram simplesmente incríveis. Ficaram algumas dúvidas, mas nós retomaremos essas questões. Exatamente. Eu amei, eu gostei muito da participação de vocês. Realmente o chat estava incrível. Então, parabéns a vocês, que têm melhorado cada vez mais as interações no chat. A gente sempre agradece. E até a próxima semana. Não esqueçam de avaliar a aula, dar o feedback para a gente saber levar as suas dúvidas. Que na próxima aula a gente vai continuar falando sobre participação política. Exatamente, gente. Foi muito bonito, de verdade, a participação de vocês. Vocês trouxeram questões que são fundamentais ao nosso cotidiano. Muitíssimo obrigada e até a próxima aula. Beijão, bom final de semana. Ah não, amanhã ainda tem aula. Amanhã é sexta. Beijo. Tchau. 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 A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.